Música Quem nunca sonhou estar em Hollywood e receber aquela estatueta de ouro na frente dos maiores artistas do mundo? Pois é, hoje não vai ser assim. Nós vamos ter que nos contentar com o Oscar, o maior festival de vídeos universitários da Amazônia. Ele foi criado em 2005 e estamos aqui na sua oitava edição. Eu sou o Rominho Braga, da MTV Web, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse festival. Vamos lá! Música Estamos aqui com a galera do Vedita, ou do Vindicta, e é a galera que vai participar. A gente quer saber um pouquinho mais sobre esse filme dele aí, o que significa esse nome. Diz aí, Vitor, qual é a história do vídeo de vocês? Bom, a história do filme, cara, é a história do Boto, só que ele é o rei do crime paraense. Então o que é que ele faz? Ele controla o tráfico das drogas, das prostitutas, e ele tem uma galera, tipo, um pessoal que trabalha pra ele. Ele tem vários tipos de armas e tal. E a história acontece o seguinte, que o Boto vai e estupra uma mulher, e o marido dessa mulher jura vingança contra ele. Música Legal, aí quem falou foi o Charlie Brau aqui com a gente. Muito bacana. Música Estamos aqui com ele, ele que é verde, faz sucesso com a mulherada, é o Hulk? Lanterna Verde não, é o Calangomé. Vamos revelar agora a sua identidade secreta? Aê, olha aí. Calangomé, ele que ganhou com o Maior Mico de 2010. Conta aí o que é esse Maior Mico? O Maior Mico é normalmente para aquele filme mais engraçado, para o filme normalmente voltado para alegrar a galera. Então a gente concentrou toda a atrapalhada do filme, voltado justamente para alegrar a galera. A gente queria fazer a galera sorrir. E a gente conseguiu. Bom, conseguiu, mas também com essa cara também era muito fácil conseguir, não é verdade? Mas aí, me dizer, esse ano tu vai fazer o quê? Qual é a brincadeira desse ano? Bom, a gente está com uma surpresa aí com a galera. Após a exibição do vídeo oficial do Oscar, vocês vão ver, vai ser uma coisa muito legal. Mas é para divertir a galera. Alá Calangomé mesmo. Eu estou aqui com a Ana Luísa e ela vai explicar um pouco mais sobre esse filme, o Ruídos, se tem alguma participação do Belo, do Exalta Samba, alguma coisa assim. Vamos falar aqui, Luísa, diz aí o que ele tem de especial. O Ruídos, ele está trazendo para a gente um pouquinho da história do Curupira. Só que nesse caso a gente resolveu falar um pouquinho do que o Curupira faria hoje com questão de degradação da natureza, como é que a gente não cuida da natureza e de que forma ele iria cuidar hoje. Que forma seria essa que ele cuidaria? Prestando atenção nas coisas que às vezes a gente, que às vezes a gente, que às vezes a gente... Você joga lixo na rua? Você costuma fazer esse tipo de coisa? Seja sincera. Sinceramente, não costumo. Às vezes a minha calça fica cheia de samba. Cheia de papel de bombom. E a minha mãe sempre briga comigo porque eu não tiro para jogar no lixo. É verdade. Pois é, hoje estamos aqui dia 1º de abril com a Ana Luísa. O Rodrigo aí, que também participa do filme. Se você atuou dentro do filme, participou só da produção, como é que foi? Não, é o seguinte, o roteiro foi meu. Eu chamei a Ana Luísa, que eu estudo à tarde, eu estudo à noite e tal. A gente juntou a equipe e chamou mais dois amigos, que foi o Davi e o Mauro. O grande foco do Ruídos foi tentar levantar o ódio, entendeu? A gente sentia muita falta do profissionalismo. A gente não conseguia encontrar isso. E com o Ruídos a gente fez um filme bom, tecnicamente, e lançou na internet. Tem site, foi para o jornal e a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal. Então, o que você queria fazer era levantar o Oscar, não é isso? Aê, que bacana, no meio da entrevista. Então vamos levantar o Oscar aqui, me ajuda a levantar o Oscar. Aqui a gente vai levantar o Oscar. Aê, valeu. Rodrigo conseguiu realizar o seu sonho. Aê, valeu. Aê, valeu. Aê, valeu. Aê, valeu. Estou aqui com ele, Renato, ele que é o idealizador, o cabeça de tudo isso aqui, desse festival imenso aqui da Unama. Conta pra gente, hoje teve homenagem pra você, teve um monte de coisa, e aí ficou homenageado, se sentiu bem. Conta pra gente como é que foi esse Oscar 2011. Esse Oscar foi, acima de tudo, muito trabalho pra deixar ele cada vez mais um prêmio digno, que todo mundo acreditasse nele. E foi o que eu tava conversando ontem numa conversa fechada com os alunos, que se tivesse que sair 10 prêmios pro mesmo filme, eu ia colocar aqui. Porque eu acho que é assim que a gente faz o nosso nome. E foi o que aconteceu hoje. O Vindicta ganhou um monte de prêmio, e a gente apostou nisso. A gente não queria saber o que os outros iam achar, porque a gente sabia que a gente tava botando ali o que tava acontecendo mesmo, o que os jurados tinham achado de todos os filmes. O Oscar foi muito bacana, a homenagem foi sensacional, e é assim, basta acreditar, basta acreditar que eu acho que sai. Isso tudo aqui é o meu amor por vídeo, pelos alunos, pelas pessoas. Legal, e me diz uma coisa, ano que vem tem surpresa, tem coisa diferente, vai ter inovação, conta pra gente aí, não adianta. A gente quer melhorar cada vez mais, a gente vai sair daqui da Unama, porque eu acho que esse lugar não comporta mais. E aí vão começar as surpresas, né? Talvez um cinema, um outro lugar, vamos lá. A gente tá já agendando algumas palestras, pra gente continuar as palestras que a gente acha muito interessante. Legal, ó, em TV, dá os parabéns aqui pra galera do Odga. Eu queria dar um presentinho pra você, uma Odga de presente, direto, aí. Valeu, eu comecei aqui com o Renato, que é o cabeça de tudo aqui. Valeu, Renato, muito obrigado. João Inácio, que é da Cayana Filmes, entende muito sobre vídeos, filmes, todos os tipos. Conta pra gente o que você achou do desempenho dos garotos aí, que tão começando agora. Olha, eu acho que assim, de caseiro, os filmes não tem nada, entendeu? Acho que eles já estão começando a entrar, eles vão chegar no mercado de trabalho já meio adubado, né? Isso é muito bacana, porque assim, quem acha que você, pra começar a produzir material, você tem que terminar a universidade pra ter uma experiência profissional, isso é mentira e o trabalho deles tá na tela e isso já tá colocando aí. Então assim, é uma preocupação que eles tiveram, isso é visível pra alguns dos anos por aqui, o esforço que eles estão tendo pra ter um trabalho realmente profissional. Vale ressaltar que não é um curso de cinema, são estudantes de publicidade, jornalismo, e que estão fazendo cinema e que esses resultados são muito bacanas. Eu acho que assim, é um caminho, pra quem quiser trilhar, eu me formei em publicidade na Unama e nunca exerci a profissão de publicitário, mas foi o caminho que eu achei, que tava mais próximo pra mim na região, enquanto realizador cinematográfico, e foi onde eu aprendi bastante também. Curtas, premiações e muita diversão. Esse foi o Osga 2011, acabou, não tem mais nada. Eu sou o Rominho Braga, repórter convidado da MTV Web. A gente se vê por aí, ou não. E aí A gente se vê por aí E aí E aí E aí E aí E aí